E já que vamos fazer desde o começo, então vamos escolher uma galinha. Acho que essa daqui tá bom, né? E aí gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu faço para pescar com fígado de galinha. Eu vou te mostrar desde o início, desde a preparação, até o peixe na linha. Vamos lá? Tchau, tchau. Temos aqui então o nosso fígado já preparado para usar como isca. Ele já está cortado no tamanho certo, já empanado numa farinha. Essa farinha é apenas para não ficar melecando os dedos toda hora que você for mexer. A hora que você for pegar ela vai estar bem sequinha. Serve qualquer outro tipo de farinha, menos a farinha de trigo. O trigo mais ou menos que forma uma cola, então ele mais atrapalha do que ajuda. Ele vai deixar ainda mais grudendo. Então a gente pega o anzol e começa a costurar o fígado de galinha no anzol. Ou melhor, costurar o anzol no fígado de galinha. Agora eu falei certo. E a gente vai passar de um lado para o outro até chegar no final. Ele ficou dessa forma. O fígado como ele é muito mole, se a gente jogar ele dessa forma aqui, a hora que ele bater na água ele vai começar a desmanchar e vai sair do anzol. Para que isso não aconteça, a gente vai usar o elástico de pesca. Um elástico bem fininho. E a gente vai começar a enrolar ele. Vou segurar aqui um pouquinho o fígado e um pedacinho do anzol. E vou começar a enrolar o elástico. Pode dar algumas voltas aí até você sentir que ele está bem firme. Você só não pode apertar demais. Porque o fígado de galinha ele é mais ou menos como uma gelatina. Então se você romper essa pelezinha que está aqui na parte de fora. Ele já vai começar a se desmanchar. Já vai começar a se desfazer na hora. Mais ou menos assim. Então você aperta ali e dá algumas voltas. Só não pode apertar demais. E aqui está pronto. Vamos pescar? E aqui está pronto. E aqui está pronto. E aqui está pronto. E aqui está pronto. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu. Você viu que o fígado de galinha é uma isca barata, fácil de preparar e que ela funciona muito bem. E se você quiser ver outros peixes fisgados com essa mesma isca. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para um outro vídeo que eu fiz ano passado e nele eu pesco bastante peixe usando fígado. Opa, está beliscando. Muito obrigado por você que assistiu. Muito obrigado por você que já se inscreveu no canal, você está ajudando esse canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até a próxima pescaria. Valeu! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...